De volta ao programa da comunidade, meio dia em um, seja muito bem-vindo ao nosso programa que já começou, até as 50 já tá quase aí, né, nesse final. Olha só, se você tá preparando a sua ceia, tá com o seu look aí já prontinho pra daqui a pouco a noite ficar belo pra receber 2019, belo ou bela, manda pra cá a sua fotinha, beleza? E olha só, meio dia em um, eu tô aqui com o Miro Arruda, da Ultrapopular, a drogaria mais barata do Brasil, diga-se de passagem, tem recado pra você, tudo bem Miro? Boa tarde, boa tarde já, né? Boa tarde pessoal, tô aqui pra agradecer a presença de vocês na inauguração da Djalma Batista. Foi, ó, foi show, obrigado pela presença de vocês. E agora, vamos lá, agora a inauguração da Torquato, dia 4, a partir das 8 horas, de novo, os 300 primeiros clientes que chegarem, vai ganhar 20 reais pra você tá comprando, adquirindo o seu produto lá. Chegou, pegou o seu cartãozinho de 20 reais, você já tá ganhando pra você comprar as suas mercadorias e tem esse desconto de 20 reais na nossa mega inauguração na Torquato, dia 4, a partir das 8 horas da manhã. Tem perfumaria, é isso mesmo? Toda a linha de perfumaria, nós temos cosméticos, as linhas importadas e nacionais, shampoo, condicionador desodorante, fraldas, leites, uma grande variedade, além de todos os medicamentos genéricos, similares e os de referência. A drogaria mais barata do Brasil chegou pra levar aí remédio bom pra você, tem remédio pra garganta lá, Miro? Com certeza, tem. Pra curar? Tem, tem sim. São quantas farmácias aqui em Manaus? Aqui em Manaus estamos com duas, mas no Brasil inteiro são mais de 800 lojas no Brasil. Tá certo, então muito obrigado, feliz ano novo pra você. Obrigado, obrigado pessoal de Manaus. E de mais uma vez, dia 4, a partir das 8 horas da Torquato Tapajós, entre a Apivida e o supermercado Vitória. Dia 4, todo mundo junto. Obrigado mais uma vez, viu? E olha só pra você que tá em casa, continue aqui com a gente, drogarias ultra popular, olha só que bom, hein? Que bacana. Pra você que tá em casa, você pode continuar ligando aqui pra gente, pra mandar sua opinião, pra falar aqui com a nossa produção, porque hoje você já sabe, né minha gente? O programa da comunidade é isso, é a interatividade, é você e eu juntinho aqui. Todo dia a Márcia tá com você, levando aí, né, todas as informações. Olha só, são 12 horas e 3 minutos, a gente fala de um assunto bem triste. Hoje a gente fala sobre um assunto bem triste, porque ontem, ah não, agora não, né? A gente vai falar só depois então, porque a gente vai falar agora de coisa boa, na verdade, olha só. O amazonense, ele sonha com o mega prêmio de 280 milhões, da mega da virada. O que você faria com esse prêmio? O que que eu faria com esse prêmio? Não sei, mas o Vanderlei Modesto foi nas ruas de Manaus pra saber da população. O que você faria com 280 milhões? Sonhar não custa nada. Uma pergunta hoje não quer calar. O Brasil inteiro está parado. As loterias, as casas lotéricas estão assim completamente lotadas. O que você faria com 280 milhões? Como é que é? É isso mesmo. O que que você faria com 280 milhões? Sabe o que que dá pra comprar? Uma praia no litoral da Bahia, uma coleção de BMW, uma coleção de apartamentos, é tanto dinheiro que a gente não consegue nem imaginar. Dá pra encher uma casa de dinheiro. E o povo? O sonho do povo vai sair daqui de Manaus? Esse grande felizardo? Essa grande felizarda? Quem será que hoje, na mega da virada, vai estar embolsando 280 milhões? Eu fico até sem fôlego. Só em falar, 280 milhões de reais, meu amigo. Isso é que você está pensando aqui. Mas o que é que tu ia fazer se você fosse um novo milionário? Ia pagar uma parte das contas. O resto vai ter que esperar, é. E a senhora, o que é que vai fazer com 280 milhões? Arrumaria a minha vida financeira, ajudaria alguns amigos, quem sabe... Dá pra me dar uma ponta também? Também, que o senhor é o outro sapato... Grava aqui, grava aqui. E aí, como é seu nome? Raylin. Raylin, olha Raylin. Se tu ganhar, né? Me ajuda. Tá, pode provar. E você, meu amigo, o que é que você está pensando em fazer com 280 milhões? Você é o novo felizardo. A primeira coisa que eu vou fazer é tirar um dízimo bom pra ajudar a minha igreja. Outra coisa que eu fazia também era ajudar toda a minha família. E você também. Eu encontrei aqui o Donald Trump, não, o Sózia. O que é que você vai fazer com 280 milhões de reais? Eu dividiria. Daria metade para a pobreza e ficaria com a metade. E eu? Também estaria incluído. E hoje, meia-noite, na mega da virada, 280 milhões. É muito dinheiro. As imagens são de Caio Blair, reportagem de Wanderlei Modesto, o homem do sapato azul. Daqui a pouco vou fazer minha fezinha também para o programa agora. Rapaz, todo mundo ia ajudar Wanderlei Modesto. Wanderlei Wanderlei Modesto tá bem, né? Olha só, teve gente que ainda não teve o prêmio da Mega Sena, mas teve gente que recebeu o décimo terceiro e foi gastar. Sempre que tem uma galera que deixa para a última hora, né? Eu já me antecipei, eu comprei um dia desse a minha roupa. Olha só, o Márcio Azevedo foi até o centro de Manaus e conferiu de perto essa movimentação das pessoas que deixaram para a última hora. E olha, centro movimentadíssimo, tem gente comprando, tem gente trocando e tem gente roubando também. A polícia, inclusive, pede para as pessoas tomarem muito cuidado vindo aqui no centro. Estamos na Marechal Del Toro, a principal rua do centro aqui de Manaus, do comércio popular de Manaus. Dá uma olhada, ó. Lotadíssimo, movimento intenso aqui. Muita gente vindo aqui para fazer as comprinhas de roupa, para passar a virada do ano. Muita gente trocando presente, tem gente aqui de todo tipo. Olha, a gente passeando aqui, tá passeando? Tô passeando. Comprando? Isso. Vira aqui, você é de onde? Oi? Você é de onde? Aqui mesmo, de Manaus. O que você veio fazer hoje, movimentar desse centro? Vou trocar aqui um vestido. Não deu? Não. E vai passar o Réveillon onde? Na igreja, se Deus quiser. Legal, bom ano novo para você. Obrigada, você também. Olha aí, ó, o pessoal aqui comprando, como eu te falei, veio trocar a roupa e sobre o que eu falei de pessoas roubando é sério, tá? A polícia alertou para que você que vem aqui ao centro, seja aqui no centro de Manaus, seja em todos os pontos comerciais da cidade, tenha muito cuidado. Infiltrado, no meio da população, tem muita gente mal intencionada aí cometendo futs. Então, vai levar dinheiro, coloca na bolsa, vai levar celular, bota no bolso da frente e tenha muito cuidado. Mas vem ao centro, vem a comprar, olha, vai ficar aberto até as 3 horas da tarde. Previsão de tempo hoje? Não é de chuva. O clima tá muito bom, tá agradável, mas venha fazer suas compras. Feliz ano novo para você, feliz ano novo para todo mundo que está em casa. A gente fica por aqui. Obrigado, Márcio Tevedo, movimentado sempre, hein? Cuidado aí com essa galera que rouba, porque realmente, assim, hoje muito celular já foi, né? 12 horas e 8 minutos. O Ademilton do Fala Amazonas disse que passou lá no centro já de manhã cedo e comprou uma roupa violeta. Violeta, vai passar de violeta. 12 e 8, olha só. Vamos ver a foto da galera que tá mandando. A gente vê aqui mesmo, vem aqui no telão, Vanessa. Ah, já tá aí, ó. Olha só, pessoal, aí, casal, será que é casal? Vamos ver a foto, atenção. Olha só essa galera, olha que povo bonito, rapaz. Olha só aí, ó. Os filhinhos gêmeos, gêmeos. Será que são gêmeos? Olha só aí, ó, pessoal. Aproveitando desse dia 31, enquanto a gente tá trabalhando, tem gente na piscina, tem gente ali no carro. Aproveitando pra mandar as fotinhas. Olha só que família linda, meu Deus do céu. Aproveitando aqui, ó. Olha, modelo. 12 e 9, olha só, essa coisa linda, meu Deus do céu. Olha só essa dupla. Deve aprontar muito em casa, hein? E olha, casal, casal. Será que são casais? É um casal? Olha ali, a coisa mais linda, meu Deus do céu. Olha aí, ó. Tem modelo aí também na parada, hein? Você pode mandar sua foto aqui também pra gente, viu? No 993-27-B649. Manda pra cá pra gente. Olha essa equipe. Esses são os nossos telespectadores do programa da comunidade, que são pra vocês que fazemos todos esses programas de todos os dias aqui, ao vivo da rua, aqui no estudo com a Marcia Webmark, levando sempre aí jornalismo com credibilidade. É o SBT Amazonas que tem um compromisso com o telespectador. E a gente espera que vocês, que estão mandando as fotos, fiquem com a gente durante 2019, sabe por quê? Porque vai ter tanta coisa boa pra você nesse ano de 2019. Vai vir aí. Eu não posso nem falar. Eu não posso falar, galera. Mas a minha língua coça, viu? A língua coça. Teve telespectador na rua, quem mandou mensagem de fim de ano, como a gente mostrou no bloco anterior. Vamos ver o telespectador na rua, mandando feliz ano pra todo mundo. Meu bom dia a todos. A minha mensagem é pra minha prima Francisca Sarmento, que mora lá em Belterra, em Santarém, na Estrada 8. E que Deus conceda a ela e a família dela, a casa dela, com muita saúde e muita paz no coração. É o que eu desejo pra ela e pra toda a sua família em 2019. Uma mensagem pra todo brasileiro, que 2019 seja melhor pra todo mundo. Eu mando uma mensagem pros brasileiros. Que eles rezem muito a Deus e peçam muito que Deus abençoe o nosso Brasil e os governantes dessa terra abençoada. O nosso governador tem um ano de paz, muita prosperidade, muitas. Desejo de boas festas pra ele que eu tô desejando, tá? Nosso governador eleito. Um abraço pro meu familiar e pros meus melhores amigos aqui da Compensa. E um próximo ano novo pra você e sua família, meu irmãozinho. Eu desejo de feliz ano novo pra toda a minha família e pra todos os meus amigos. A mensagem que eu mando é pra minha filha que tá em Boa Vista, meus gêmeos, meus dois netos, minha família toda que mora aqui em Manaus e todo o Brasil. Feliz ano novo. Feliz ano novo.